Diversas atletas entre 10 e 17 anos participaram da seletiva de futebol feminino para compor o time em reserva de um clube de governador Valadares. Lucas Alves e Flávio Mota foram conferir as atividades do recrutamento que foram realizadas no fim de semana. Quase 50 atletas entre 10 e 17 anos participam da seletiva feminina de futebol 7, uma modalidade do futebol de um clube da cidade. O recrutamento é uma oportunidade para Ana Luíza, de 12 anos. Ela joga desde os 6 e veio participar. Eu sempre gostei de futebol e aí eu fiquei sabendo da seletiva, aí eu pedi minha mãe para me trazer e aí ela trouxe aqui. Meu sonho é jogar na seleção, né? Desde pequenininha meu sonho foi jogar futebol na seleção, em qualquer seleção aí. E eu sempre gostei muito de futebol. Carol é integrante do time principal. Há 6 anos jogando no time, ela já participou da conquista de diversos títulos. Para a artilheira, de 23 anos, oportunidade dela e das atletas que participam da seletiva. Comecei em 2018, né? Que eu vim para cá, dá um friozinho na barriga, a gente fica nervosa achando que as outras adversárias vão estar melhor que a gente, que é uma oportunidade muito grande. E ter essas meninas aqui, ver que elas têm oportunidade de entrar no nosso time, uma oportunidade de entrar no esporte, de focar, que cada um que possa ter a sua grande, vai participar, né? Dar o seu melhor e a que for selecionada, que seja feliz aqui com a gente, que a gente vai receber de braços abertos. A equipe do Clube Filadélfia vem se destacando em diversos campeonatos em nível regional e nacional. O time ficou em segundo lugar no Campeonato Mineiro em 2023 e na Copa do Brasil de Futebol 7 em 2024. E trouxe o título de Campeão Brasileiro de Futebol 7 em 2023. A seletiva proporcionada pelo clube é para ingresso na categoria de base. De acordo com o técnico, o recrutamento é uma grande oportunidade, tendo em vista o crescimento do futebol feminino no país. A modalidade de futebol feminino vem crescendo, vem se desenvolvendo durante o tempo aí. Em 2027 a gente tem aqui no Brasil a Copa Feminina, então isso gera uma expectativa, um olhar melhor também para as meninas. Enxergar que o futebol feminino dá oportunidade. E a gente vem mostrando força e com isso a gente vai desenvolver essas atletas aí para que, quem sabe, uma delas chegar na Copa do Mundo às 2027.